Música É a bunda da festa Olha É a cota certa Vai montar Vou Olha o tamanho da beija Olha o tamanho do bucho Vai cagar Vai cagar Olha o tamanho do bucho Olha o tamanho do bucho O pior é que ela não dá a cria no meio da rua Aí parei quando, esse animalzinho? Aqui para dezembro Tchau Tchau